Bom dia galera, hoje eu vou gravar a festa da minha irmã de 15 anos Não, a festa de 15 anos da minha irmã E a gente veio pra cá ontem A gente veio dormir aqui no meio da chuva A gente chegou aqui, a chuva catou, foi todo mundo Então a gente chegou todo mundo quebrado aqui Tanto que tem gente dormindo ainda Pessoal, saca só Que bonito, dormindo gente, que coisa forte Mas é isso galera, vou gravar o dia todo aqui Até chegar a hora da festa, chegar todo mundo E gravar um tiquinho da festa É nóis Galera, mostrar um pouquinho pra vocês Daqui do sítio O lugar aqui é bacana pra caramba Aqui é muito show Saca só Tem piscininha pra nós nadar depois Até sinuca pra nós depois também Mentira, a gente já chegou aqui ontem, a gente já tava jogando Fala Betão Fala Jota Bom? Graças a Deus Tá gravando um vídeo? Tô gravando já Vou mais certo Vou mais certo Dá pra câmera Aqui é muito bacana Que lugar bonito pra caramba Estamos discutindo o que a gente vai comer Porque a cachorra comeu nosso pão Aí galera Agora a gente vai Vai dar uma passeada A gente vai colocar as placas no meio do caminho Pro povo Tipo assim, a gente deu o mapa certinho Mas só pra ficar sinalizado os negócios lá E boa A gente vai buscar uns negócios em casa também E vamos que vamos né O mais importante tá aqui Não sei nem pra que a gente tá saindo daqui Tá na sur Male Vou pra cá A gente não tô pra cá Só a gente Pra comprar carne A gente vai pensar lá Não, não A gente tá na sur Porque eu compro um partsnelo Tá precisando � Tá precisando Tá precisando De um partnelo O cara tá andando comigo na rua Sem chinelo Mano, você escuta cada um O Douglas tava falando Estranho aqui eu vou ficar com a câmera ligada, o que que isso ia acontecer, ia ficar gravado pro resto da vida. Fala o que que você ia fazer agora. Olha o senhor, as vezes a gente ta andando no meio da avenida assim, ao Minascapa, ao Minascapa. Bateu na minha mente assim, se eu ver aquela mulher me oferecer Minascapa, agora eu vou gritar na cara dela, NÃO! Que que é isso mano? Como é isso? Não tem que contar. Os dois morreram. Como é a ignorância velho? Você ta andando bem assim, teve um dia que eu tava comendo sorvete, cara, a mulher A UINASCA! E bem assim, no nosso ouvido, quase que eu deixei cair no chão, sério. A UINASCA! É chato demais. Eu tava saindo ali, passou esse pensamento, eu falei, tomara que ela fala, só pra me falar na cara dela. Pessoal que fica oferecendo as coisas na rua, você já passa direto olhando assim ó, você já tá andando direto, a pessoa tem a cara de pau de parar na sua frente pra fazer isso. Eu não aguento não, eu falo que essa profissão de ficar oferecendo coisas na rua, é tipo assim, você trabalha ser chato. Aí eu tenho uma vontade de perguntar pra pessoa virar, você fala assim, é chato ser chato assim? Ai meu pé! Mano, o chão tá queimando, eu tô descalço aqui. Nu! Tá muito quente! Parecia mendigo, velho, eu falei pra você pegar aquele chineto lá. Peguei aqui a câmera do Joshua, não sei porquê, mas eu tô aqui falando um monte de coisa. Depois, mando um dele, tá é? Tô de boa. Tá lá do, do, do Bane né, aquele cara que tem... Aí a questão é, você tem que ouvir aqui, mas você não vai pra fora. Gente, acabei de ver um negócio aqui, eu tenho que mostrar pra vocês. É a prova de que as pessoas podem nascer pela internet hoje. Olha o nome do casal, a Ariane e o Ebson. Vou mostrar pra vocês a pessoa mais trabalhada do que o time. Ajeito que ela me olha. Ah, meu amor, lindo! Eu vou mostrar pra vocês a pessoa... O ser que eu mais gosto aqui nesse sítio, Coca-Cola. Tadinho! Mas eu falo isso porque ela também ama Coca-Cola. Aí ó, bora almoçar. Tá todo mundo aqui meio triste, tá todo mundo meio... Um lingucinho pra comer. Meio pra baixo de fome. Aí chega esse ser aqui. Procada. Procada. Água. Isso é fitness. Procada água. Esse. Minha casa. Esse é meu. Já tomei nesse. Que que foi? Delente. Já é mastigão. Foi lindo. Azeite. Olha lá, vou comer com a esquerda aqui. 3,44 da tal. Agora a gente conseguiu dar uma parada. Almoçando e tudo mais. Limpando bastante coisa aqui. Estou escutando música aqui. Eu to tentando ver aqui que vídeo que eu vou gravar. Porque aqui o cenário aqui é até legal também. O cara viciou aqui, olha. Tô perdendo toda hora. Tem esse jogo aqui, né? De Deusão. Eu tenho uma leve sorte que lá em casa eu sou o que menos joga do Candy Crush. De vez em quando eu jogo. Até ajuda minha mãe a ganhar. Eu sou o que menos joga. Ajuda a ganhar. Ó, to falando sério. Pergunta pra minha mãe. Ó, do nada a gente conseguiu arranjar um tema aqui bacana pra fazer. Eu só tenho que achar onde é que eu vou fazer o... O vídeo. Por aqui. Mas é isso aí. Vou gravar um vídeo aqui. Depois eu volto. Aí na hora que eu resolvo gravar. A bateria da câmera. Agora eu vou ter que esperar. Espero que dê tempo, né? Porque... Tem cinco pessoas aqui pra arrumar. E a Dana já quer bad. Que é a princesa da noite. Então... Demora mais um pouquinho. Eu espero que dê tempo pra gravar. Dá tempo de eu tomar uma Coca-Cola também. Como temos bastante tempo também... Olha só. Vou jogar um pouquinho de cenuca. Meu querido amigo Douglas. Ele conhece mais que eu, gente. Então tipo... Eu vou apanhar um pouquinho aqui. Ele fez uma cagada hoje... Eu acho que nunca mais ele faz. Não. Comece. Comece. Claro. Você tá filmando. Não vai se pagar nada. Olha. O que que eu falei. Oh, oh, oh. Ih, foi. Qual que foi? A três? Três. Então as vim para as amigas. Lixo, seu bosta. Lixo! Nem sei onde é que tá as bolas. Toda preparação. Toda ação. Hã? Todo pensamento. Todo pensamento. Lixo. Então galera. Acabei de gravar o vídeo ali. Muita sorte. Terminei ele. Tirei a câmera do lugar lá. Começou a chover. É mais uma garoa. Vamos falar bonito. Uma garoa. Chuviscando só. A chuva tá bem fina. E a gente espera que acabe logo. Porque... A noite de hoje é especial. E a pessoa tá ali, ó. No vício. Estirado no chão. Joga no quê? Candy Crush? Ah, é bom. Se você ainda... Eu vou jogar isso. É bom. Aí eu acho que eu vou assistir um pouquinho de TV. Não tem nada pra passar na televisão. Mas eu vou assistir. O Elbert falou que isso aqui é televisão de top a tudo. É que custou a ligar aqui. Ou. É cada canal pior que o outro, velho. Nada funciona aqui. Olha que bosta. Ó, estudantes protestam em São Paulo. Isso aí, gente. Continua. Cinco. Eu não sei o que aqui tá passando. Não sei o que que é isso. O Rau Gil. Cataratas do Iguaçu com o volume maior. Eita! Vô, velho. Tremeu, cê viu? Eu não tô passando nada, gente. Tremeu no chão. Acabou de trorejar aqui. Tremeu o negócio aqui tudo. Tremeu. Não é mais o outro que tá aqui no chão aqui, ó. Ele ficou até comendo. Aí a gente já tá pronto aqui, tomando banho. Eu e Douglas, mó bonitão. Ô, sério. Não tem pessoa... Não, mentira. Ele só pede pro irmão dele. A gente tem empata. O Douglas e o Elbert, as pessoas mais charosas lá da igreja, ó. Aí hoje eu descobri o porquê. O cara tá se perfumando na roupa. É o bicho é o mesmo, hein, cara. Tem que ser eu. Ó, ó. Olha o estilo das crianças aqui. Tá lendo. Nossa, faz! E aí, galera. Tô aqui com a câmera de novo do Jocho. Tô aqui enquanto ele foi ali pra ver. E tamo aí pra falar o que vamos falar dessa festa. Essa festa vai ser top. Vai ser de arrombar. Essa festa é boa. Tamo esperando bastante gente legal. Vai ser top. Tô aqui pra fazer uma declaração, tal. Tipo... Beleza, aniversário do Jocho. Vou comer pra caramba. Tá bombando, galera! Que tá top demais! Ihhah!